O Brasil possui 63 mil quilômetros de rede fluvial navegável, sendo utilizado cerca de 19 mil quilômetros para transporte de cargas e passageiros. Na região norte, se localiza a maior bacia hidrográfica do mundo e é onde está a mais longa rede fluvial brasileira, com 16 mil quilômetros. Os rios cortam os estados e entram principalmente para o interior, longe da infraestrutura das grandes cidades, o que dificulta o monitoramento das embarcações e contato com a tripulação em locais de difícil acesso. Hoje, a comunicação satelital é uma grande aliada do transporte fluvial, pois facilita e traz segurança à operação. Por meio da sua alta disponibilidade, é possível acompanhar em tempo real a rota das embarcações, se comunicar com comandantes por meio de mensagens sem falhas de sinal, além da telemetria, que fornece indicadores que auxiliam no monitoramento da rotação dos motores, e do rotograma falado, que alerta o comandante por mensagens de áudio sobre a passagem por pontos críticos durante a navegação. Atenção! Pedral do Baiano a 5 milhas náuticas de distância. O transporte fluvial brasileiro promete crescer ainda mais nos próximos anos. Conte com a Autotrack para ir mais longe. Autotrack. Foco no resultado.